Olá turma, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso livro novo, tá? É o volume 3 do livro de vocês, na página 2, tá? A gente vai iniciar aí um novo tema, tá? Pessoal, nós vamos falar sobre linguagens da arte. Eu sei que muitos de vocês devem estar falando aí, ah Tia Vanessa, a gente já falou sobre linguagens da arte, né? Em outros momentos, sim. A gente já falou realmente sobre linguagens da arte, a gente falou que a arte ela pode se apresentar em diversas linguagens, ela pode se apresentar na linguagem da arte visual, ela pode se apresentar na música, como teatro ou dança. E que cada uma dessas linguagens tem seus elementos próprios, né? Quando a gente fala em, por exemplo, linguagem de arte visual, a gente vai ter elementos que são pontos, linhas, né? Formas geométricas e etc. Se a gente vai falar de música, por exemplo, a gente tem timbre, duração, tonacidade, a gente vai trabalhar intensidade, a gente vai trabalhar com outros elementos. Então, cada uma das linguagens, ela tem seus próprios elementos para serem, para expressar essa linguagem artística, certo? Mas todas elas são tidas como linguagem artística e todas elas vão estimular órgãos dos sentidos nossos, que nós temos, de uma maneira própria, né? Própria de cada uma dessas linguagens, tá? Então, a gente vai tornar a falar sobre isso, a gente vai falar aí sobre essas linguagens da arte, tá bom? Eu quero que vocês fiquem bem atentos, prestem bem atenção no que a gente vai começar a falar agora a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Linguagens da arte. Neste volume, você vai ver como a arte é capaz de se expressar por meio de muitas linguagens, como a gente já falou. A arte, ela pode se expressar por vários tipos de linguagem, né? Essas linguagens são sistemas que produzem sentidos das mais variadas formas, combinando elementos como sonoros, visuais e verbais. Então, como eu já disse lá atrás, cada uma dessas linguagens artísticas, elas têm seus próprios elementos. Então, se eu vou falar, por exemplo, de linguagem artística da arte visual, eu, como o próprio nome já diz, visual, eu vou trabalhar muito com os órgãos dos sentidos, da visão. Por quê? Porque são obras, né, artísticas, que eu preciso explorar a minha visão para que eu consiga perceber essa obra. Já se eu vou falar de música, eu vou utilizar muito minha audição. Então, cada uma das linguagens artísticas, elas aguçam na gente órgãos dos sentidos diferentes, tá certo? A música, a dança, o teatro, as artes visuais, assim como a literatura, o cinema e a fotografia, são algumas dessas linguagens artísticas, com as quais a trajetória humana já foi registrada, pensada, imaginada e reinventada. Então, durante toda a trajetória humana, nós tivemos a arte atrelada a nós. Então, a arte, ela aí, ela mostra e ela registra momentos da nossa história, né? Da nossa evolução humana, ela apresenta todos esses registros, né? Ela pensa em tudo que, de uma maneira metafórica, ela pensa aí como é que a gente viveu cada época, né? Então, a gente tem momentos em que se utilizava de crítica, né? Por meio da arte, nós tivemos momentos em que se expressava angústia, medo. Então, pra cada momento, a gente tem uma forma de expressar aquilo que está se vivendo. Como eu já disse pra vocês, a arte e a história anda de mãos dadas e não larga por nada, né? Então, todos os momentos que a gente estudou aí de artes, que vocês já aprenderam, arte barroca, né? Arte rinacentista, arte moderna, todos elas a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou as linguagens artísticas delas. A gente trabalhou a dança, a gente trabalhou a música, a gente trabalhou a arte visual, a gente trabalhou o teatro, tá? Hoje a gente vai começar a destrinchar ela de uma outra maneira, tá? Bom, das pinturas nas cavernas às linguagens digitais, a arte foi reconfigurada a tal ponto que atualmente é cada vez mais difícil traçar limites em que a linguagem artística começa e ela termina. Então, hoje em dia, é muito difícil de dizer aonde começa a linguagem artística da arte visual e onde ela termina. Até que ponto ela pode ir? Até que ponto eu posso dizer que a arte visual ali? Hoje fica muito difícil de a gente estabelecer limites. A arte, ela também evoluiu de uma forma grandiosa. Então, fica difícil de a gente conseguir impor esses limites, né? Eu tenho obras hoje em que eu tenho a mistura de todas elas, onde todas elas estão linkadas, estão juntas. Então, eu tenho obras artísticas hoje, onde eu tenho a música junto com o teatro, junto com a dança, junto com a arte visual. Então, eu já não consigo mais estabelecer limites pra ela, tá? Fotografia, cinema, artes visuais, música, dança e teatro se misturam dos mais diversos modos e se integram em diferentes formas de expressão, que são chamadas as formas híbridas. Essas formas híbridas é quando eu tenho mais de uma forma de expressão misturada. Vamos dar um exemplo, que é o que a gente vai falar agora, que são os musicais. Os musicais, eu tenho formas de expressão que estão misturadas ali. Eu tenho teatro nela, eu tenho música nela, eu tenho dança nela e eu também tenho arte visual nela. Porque eu tenho cenários, eu posso ter no figurino, essa representação visual, tá? Então, eu não consigo mais desatrelar, eu não consigo mais impor limites na arte. E dizer, a partir de aqui você não pode, porque a partir daqui é dança, ou a partir daqui é música. Não existe mais esses limites, tá? O musical é um gênero artístico, né? Nós vamos falar do musical agora. É um gênero artístico que integra música, dança, teatro e artes visuais. De modo que cada uma dessas linguagens sejam importantes para compor todo o espetáculo. Então, quem já foi ao musical sabe que a gente precisa de tudo isso para compor um espetáculo. Porque senão o espetáculo não vai ficar tão grandioso como ele é hoje. Vocês não têm o costume, muitos de nós não temos o costume de frequentar musicais, porque não é da nossa cultura, né? De levar o teatro, de levar os musicais, etc. Porém, os musicais eles são muito interessantes e muito legais, muito divertidos também. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês não vão perder nada, vocês vão ganhar com tudo isso, tá? Eu tive a oportunidade de levar o meu filho num musical, que teve a escola do rock, que foi aqui no Teatro Santander. E era um espetáculo que ele agradava não só as crianças, como os pais, pessoas de todas as idades. Ao mesmo tempo o artista ele cantava, ele dançava, ele interpretava. Então, ele unia todas essas linguagens artísticas em uma única peça teatral, em uma inspeção artística, ok? Historicamente, o musical descende da ópera e da opereta. Então, o musical ele vem de quem? Ele vem da ópera. Ele começou na ópera. Então, a ópera seria só de música, né? Mas, com o passar do tempo, as pessoas que comandavam, que davam regimento a essas óperas, elas começaram a fazer interpretações e começou a aparecer alguns personagens que apareciam durante a ópera e acabavam fazendo parte dela. Isso foi fazendo com que nascesse os musicais que a gente tem hoje, tá? Porque, como agradou muito o público, então essas mudanças, elas foram bem aceitas. O principal centro produtor desse gênero hoje é a Broadway, que nada mais é do que uma rua repleta de teatros localizados na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Entre tantas produções da Broadway, as que mais fizeram sucesso no decorrer dos anos foram Cats, Chicago, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera, Aladdin, O Rei Leão e muitas delas receberam versões em diversos países, incluindo o Brasil. Então, vocês já ouviram falar de muitas dessas obras aqui no Brasil, né? Porque elas foram trazidas ao Brasil e aqui elas foram adequadas à nossa língua, é lógico, e tiveram também sucesso de público, tá? Aí vocês estão vendo aqui embaixo a foto da Broadway, tá, gente? A Broadway, ela é uma rua que tem mais de 40 teatros, né? Que apresentam principalmente musicais. Porque os musicais hoje são os mais procurados por toda a população, tá? O musical é uma expressão artística do teatro, estendendo-se ao cinema e à televisão. Por quê? Hoje muitos dos musicais que são feitos em teatros, eles também passaram a ter o longa-metragem, passaram para o filme, né? Foram filmados, gravados e eles são passados nas televisões e também em forma de filmes, tá? Está no contexto do musical o diferente gênero de ópera, inclusive a ópera chinesa e musicais modernos e de cabarese. A base da estrutura cênica do musical é uma narrativa apoiada em composições musicais. Então, eu tenho uma narrativa, eu tenho uma história, eu tenho um roteiro desse teatro. Só que ele está apoiado em composições musicais, que irão acompanhar os diálogos. Ser o próprio diálogo ou integrar o número de coreógrafos do espetáculo. Então, eu posso ter a música, sendo o próprio teatro, então todo o musical, todo o espetáculo cantado. Ou eu posso ter o intercalado dessas composições musicais com diálogos dos personagens. Ou eu posso ter ainda esses musicais com o espetáculo coreografado, tá? Ou eu posso ter tudo junto, certo? Na apresentação de um musical, há uma banda de música, orquestra ou efeitos sonoros que servem de suporte para o espetáculo. É lógico que o artista que ele está ali, ele está cantando, né? Ele está interpretando também, mas ele tem uma banda por trás que está fazendo todo o fundo daquela música, certo? Vamos lá. O teatro musical ganhou, o teatro musical brasileiro ganhou formas próprias a partir da década de 1960. Nesse período tinha uma forte teoria de crítica social e política, né? Naquela época, esse teatro musical, ele tinha um senso crítico, né? De fazer crítica ao sistema, tanto político como social, tá? Mas eles faziam resistência ao regime militar, né? Não aceitavam o regime militar. A exemplo dos musicais Roda Viva, Ópera do Malandro, Gota d'Água e o infantil Salte em Bancos, criado por Chico Buarque, Pobre Menina Rica e Orfeu de Conceição, parcerias de Vinícius de Moraes com Carlos Lira e Tom Jobim, respectivamente. Então aí vocês têm grandes nomes, né? Da arte brasileira, da música brasileira, como Chico Buarque, Tom Jobim, tá certo? E a gente vai falar deles mais tarde. A censura implantada pela ditadura civil militar no Brasil limitou as produções de musicais por mais de duas décadas. Então, durante duas décadas, os musicais precisaram de ser produzidos aqui no Brasil por causa da ditadura militar. Existiu uma censura e essa censura proibia que esses teatros, esses musicais, forem ser produzidos. A retomada do gênero aconteceu somente na década de 1980. Aos poucos surgiram produções como o Abre Alas, direção de Charles Miller, e direção do musical Cláudio Botelho, sobre a vida e obra do musicista Chiquinha Gonzaga e Chico Viola, dirigido por Luiz Arthur Nunes, em homenagem ao cantor Francisco Alves. Aqui nas imagens abaixo, vocês têm duas interpretações que vocês com certeza conhecem. Uma é do Tiago Abravanel, o ator Tiago Abravanel, que ele interpreta o Timaya, no musical Vale Tudo. Esse espetáculo foi dirigido por João Fonseca, e esse espetáculo ele rodou todo o Brasil, pessoal. Esse espetáculo do Timaya. Hoje existe até gravações dele, tanto na internet quanto em forma de filme. Depois vocês têm aqui do, deixa eu ler o meu livro que eu não estou enxergando aí, Bruce Gonlevinsky, que interpretou o cantor e compositor Renato Russo, que foi um ícone da música brasileira. Então ele fez um musical interpretando o Renato Russo, tá gente? A vida de Renato Russo, e esse também é um que é disponível para vocês nas mídias aí, tanto televisivas quanto da internet, tá? Aqui ao lado vocês também têm aqui uma, eu deixei aqui para vocês uma imagem do Fantasma da Ópera, que é um dos musicais mais famosos do mundo, e eu peguei exatamente essa foto para que vocês vejam a expressão do ator, né? Porque vocês vejam que ao mesmo tempo que ele está interpretando, ele está também encenando e cantando, tá bom? Ele está cantando, você percebe que ele está cantando, ele e ela cantam também. No século XX multiplicaram-se os musicais inspirados em obras de artistas brasileiros, importantes, como Timaya, Elis Regina, Renato Russo, Cazuza, dentre outros. Então começou a proliferar esses musicais, proliferaram muito rapidamente, porque eles fizeram muito sucesso, né? Então caiu no gosto público, então acabou sendo uma coisa que todo mundo gostava de ver, e aí a indústria artística começa a trabalhar nesse sentido, tá? Nos anos 2000, a cidade de São Paulo se tornou um palco para grandes musicais com sucesso de bilheterias, e produzidos nos modos da Broadway. Por isso, os artistas brasileiros começaram a buscar um triplo preparo, nas linguagens de atuação, canto e dança. Então o artista agora, ele não pode só atuar, né? Um ator, ele não vai poder só atuar. Se ele quer trabalhar num musical, ele tem que atuar, ele tem que dançar e ele tem que cantar. Se ele não tiver essas três qualidades aqui, ele não consegue fazer um musical, né? Para o musical, ele precisa cantar, ele precisa dançar e ele precisa interpretar. Ele precisa dessas três linguagens bem apuradas e bem trabalhadas, tá certo? Embora os musicais sejam montados e apresentados no mundo todo, Os mais representativos, além da Broadway, em Nova York, acontecem no West End, região de Londres, e nas cidades da França. Muitas dessas obras foram e estão sendo recriadas por companhias brasileiras, especialmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro é o eixo da cultura aqui do Brasil. E eles trazem esses espetáculos da Broadway, né? E desses outros espaços, como França e West End, para o Brasil. E apresentam aqui, recriando e fazendo algumas adequações para o nosso país, tá? Bom, pessoal, agora é com você, tá? O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pesquisar aí na internet alguns musicais famosos. Então, vocês vão pesquisar os musicais produzidos nos Estados Unidos, musicais produzidos no Brasil. Eu quero que você assista pequenos trechos deles, né? Para que vocês consigam identificar as diferenças que existem entre eles. Então, vocês vão responder, usando a sua opinião, no seu caderno. Quais são as semelhanças e as diferenças entre um musical da Broadway e um feito no Brasil? Quais são as semelhanças e as diferenças entre eles? Por que é importante criar musicais brasileiros? Por que é importante que o Brasil crie esses musicais brasileiros? Qual a importância que tem para o nosso país, tá? Nós não vamos falar disso hoje na nossa aula de Zoom, porque a gente tem a nossa última apresentação do trabalho hoje. Mas, a partir das nossas próximas aulas, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu gostaria que vocês deixassem bem anotadinho aí, fizessem essa pesquisa para a gente conversar sobre elas nas próximas aulas, tá certo? Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Como eu não vou ver vocês hoje à tarde, né? Na aula de Zoom. Então, beijo. Tchau, tchau.